As leoas são animais sociais que vivem em grupos conhecidos como matilhas, e a alimentação delas consiste principalmente de carne, embora seja raro há registros de leoas devorando seus filhotes em certas circunstâncias. Existem algumas teorias que podem explicar esse comportamento, embora não haja um consenso definitivo entre os especialistas. Aqui estão algumas das possibilidades. Condições adversas Em tempo de escassez de alimentos, quando a comida é difícil de encontrar, algumas leoas podem optar por devorar seus filhotes como uma forma de reduzir a competição interna por recursos limitados. Essa é uma estratégia que ocorre em várias espécies de animais, onde os pais sacrificam a prole menos viável para garantir a sobrevivência dos mais fortes. Estresse ou instinto materno mal adaptado Em certas situações de estresse extremo, como ameaças externas, falta de água ou outras circunstâncias desafiadoras, uma leoa pode agir de forma anormal e devorar seus filhotes. Isso pode ser resultado de um instinto materno mal adaptado ou de um estado psicológico alterado. Saúde ou problemas genéticos Em alguns casos, filhotes que nascem com defeitos genéticos ou apresentam problemas de saúde podem ser rejeitados ou até mesmo devorados pelas leoas. Isso pode ser uma maneira de eliminar a prole que provavelmente não sobreviveria ou seria uma carga para o grupo. É importante ressaltar que essas ocorrências são consideradas excepcionais e não são a norma no comportamento das leoas. A maioria das leoas cuida zelosamente de seus filhotes, protegendo-as e garantindo sua sobrevivência até que seja capaz de se alimentar sozinhos.